A vida tem tendência a aproximar pessoas diferentes, para que uma contribua com a outra. Por isso que normalmente, um proativo vai viver perto de um lerdo. Por que é que um proativo vive perto de um lerdo? Porque o proativo diz assim, vamos embora, vamos embora, já era para estar lá. E o lerdo fala assim, calma, o mundo vai acabar hoje não. Não, você está entendendo? Então, qual é a missão da vida? É mandar uma mensagem para o lerdo e para o proativo. O lerdo ensina para o proativo que tem que desacelerar, senão morre. É a batida do coração, estresse, descanso, estresse, descanso, estresse, certo? Mas a vida está mandando uma mensagem para o lerdo, acelera. Vamos dar uma acelerada.